Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o João Gomes, que ele bateu recordes dentro do forró E a outra notícia envolvendo o Xande Avião, que rolou algumas fraudes aí na sua última live Vem entender este assunto Mas Andião, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe a história de Cachorrão do Brega Ele que está estourado aí com a música Só My Love My Johnny Música Internacional Caso você não ouviu este vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card Pra você clicar e dar aquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante Pois é rapaziada, como vocês sabem João Gomes aí está estourado em todas as plataformas digitais E ele já é sucesso em todo o Brasil e fora do Brasil também Como vocês sabem, recentemente eu postei aqui na minha comunidade Que ele viralizou lá em Portugal e no Paraguai também E ele está aí em primeiros lugares nos aplicativos de streams aqui no Brasil Recentemente João Gomes participou da live de Itacido do Acordeon Onde foi um sucesso também Ele fez uma participação na live de Xande e Avião também Mas a notícia deste vídeo é que João Gomes em menos de dois meses do seu lançamento do primeiro CD Ele já conseguiu bater a marca de mais de um milhão de seguidores lá no seu Instagram Batendo recordes dentro do forró Porque até então nenhum cantor tinha conseguido essa marca em pouco tempo E assim gente, João Gomes está de parabéns O cara canta pra caramba, é dono de uma humildade incrível E isso que está acontecendo na vida dele só é o começo Acredito eu que João Gomes vai muito mais longe ainda do que ele está nesse exato momento Assim, João Gomes ainda é um cara muito tímido em palco Como todos vocês sabem, vocês que estão acompanhando as lives dele aí nos últimos tempos Porque não é fácil O cara só tem aí apenas 18 anos, vai fazer 19 ainda este ano agora Porque ele nasceu em 2002 Foi isso, eu conversei com ele aqui esse dia Ele falou que tinha nascido em 2002 Só que ele vai fazer ainda 19 este ano Eu nasci em 2002 Nasci em 2002 na cidade de Serrita, Pernambuco Capital do vaqueiro Mas o que interessa é que o cara é novo ainda O cara é tipo que adolescente Isso que ele está vivendo é tudo novo na vida dele E não é fácil você sair do anonimato em um mês Quando dá no outro mês Você já está conhecido em todo o cenário nacional E rapidamente você ter que se apresentar em grandes lives Participando de lives de grandes cantores Que como ele já deixou claro que ele era muito fã de Darcyz do Acordeon Então assim é muito novo E querendo ou não o cara vai ficar muito tímido O cara, gente, não é fácil, vou dizer para vocês Não é fácil para a gente chegar assim na frente da câmera E ter que se apresentar para vocês Eu particularmente, hoje eu já me sinto bastante seguro em chegar na frente da câmera Assim, trocar ideia e tal Mas lá no início era muito difícil Eu acho que João Gomes está passando Por isso que muita gente já passou também Porque não é fácil E isso eu digo para vocês E aproveitando que eu estou falando sobre João Gomes aqui Eu gostaria de mostrar um trechinho de uma entrevista Que ele deu lá no canal Café e Conversa Onde ele fala do seu encontro com Giovanni Guedes Eu vou deixar aqui para vocês Também vou deixar o link da entrevista na descrição Para vocês lá e daquela velha conferida Antes de eu não mostrar a música Eu só ia almoçar mesmo Aí eu peguei, olha esse verso aqui Aí começou a rolar lá no, sei lá Demorou que só Meu celular era ruim de memória Aí tinha que ser carregado aí, clodo, não tem E você estava mostrando para ele E o celular não queria carregar o vídeo Aí eu digo agora, como é que eu faço? Aí eu lembrei que eu já tinha mandado para Dandão Botei na conversa do Dandão, olha Aí ele escutou Levanta cedo pra lá, puta, que eu estou pronto Eu muito conto com o meu Deus que está no céu Eu senti aquela aflição que dá Porque existe muita conversa sobre Ah, não sei quem vai roubar a sua música Não sei quem vai acontecer Existe mesmo, é o mesmo Tipo assim, aí eu não comentei com ninguém Eu só fiquei com aquele para mim Contigo, né? E ele disse, espera E ele perguntou, você quer quanto nessa música? Aí eu já pedi a Deus uma oportunidade Eu digo, rapaz, eu não quero dinheiro não Eu quero só uma oportunidade Olha só Ele olhou assim para mim Que é uma oportunidade, depois você vai ter Aí ele fechou assim, não sei o que Pois é, rapaziada Como vocês viram aí João Gomes foi mostrar a música Eu tenho a senha aqui Tacito do Acordeão está fazendo um grande sucesso E Giovanni perguntou o quanto ele queria na música E ele apenas falou que só queria uma oportunidade Já pensou se lá atrás Ele falasse que queria o dinheiro e não a oportunidade Hoje ele não estaria sendo aí Esse fenômeno em todo o cenário nacional E a outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês É envolvendo o Xande Avião Xande Avião usou suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Para falar ainda sobre sua última live Que aconteceu no último sábado E que bateu recordes de número de pessoas Assistindo simultaneamente Porém, o que aconteceu é que tinha outros canais Se passando pelo canal de Xande Avião E transmitindo a live E o problema não é só esse O problema é que esses canais Que estavam se passando por Xande Avião Estavam cobrando valores para as pessoas assistirem Vou deixar esse trechinho aí Que Xande Avião falou Bom dia, meu povo Bom dia, bom dia, bom dia Olha o comandante por aqui Estou cansado da live, né, gente É nem só fisicamente É mentalmente A live Nos... Ontem capotei cedo Umas nove horas Já estava dormindo E acordei cansado ainda, sabe O corpo doendo As pernas Os pés Pensa que não vai rodar aquele Aquela livezinha ali Dá uns dez quilômetros No mínimo Mas feliz demais Com o resultado Todos os parceiros Felizes Os fãs Aprovaram o repertório Continuamos em primeiro Nos vídeos em alta Do Brasil Quase três milhões e seiscentos Viu já na nossa live Só agradecer Só agradecer a todos Que assistiram Que Nos divulgaram É... Também fiquei abismado Com um tanto de Link pirata, gente Nunca tinha acontecido Com minhas lives Acho que é por causa da Juliette Também Muito link pirata Tinha link até cobrando Pra... Pra galera ver a live Enfim É... Só resultados bons Obrigado por tudo Mais uma vez Mais uma live de sucesso Agradecer aos amigos Junho se acabando Chegando em julho Já O ano tá voando Meu povo Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Tomem muito cuidado Ao assistir Essas lives aí Mas comente aqui embaixo O que é que vocês acharam Da última live De Xande Avião Gente, muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Tamo junto Não se esqueçam de assistir Os próximos vídeos aqui também Os próximos vídeos